Hoje eu estou aqui para atender um pedido da Sueli, que me pediu para gravar um vídeo sobre dietas para ganho de peso. Eu achei super justo, afinal, eu estou aqui há semanas gravando e respondendo perguntas sobre o emagrecimento. Então, vamos lá, Sueli! Bom, o que a Sueli não explicou é se ela sempre foi magra, sempre teve dificuldade de ganhar peso, ou se ela perdeu peso recentemente. Porque isso são duas coisas diferentes. Uma pessoa com a genética, para ser magro, vai ter muita dificuldade de ganho de peso. Então, assim como existem pessoas que engordam facilmente, existem as pessoas que têm uma dificuldade enorme em ganhar peso. Assim como existem, por questões genéticas, pessoas que estão sempre com fome, existem também, por questões genéticas, pessoas que não ficam com fome. Então, enquanto uma, quando chega no meio-dia, fica desesperada, querendo almoçar, o outro vai passar meio-dia, uma hora, duas horas, não vai nem lembrar que tinha que comer. Então, essas são duas questões diferentes. Já a pessoa que está perdendo peso e não sabe o motivo, precisa marcar uma consulta com o clínico geral ou com o endócrino para investigar o motivo dessa perda de peso sem causa aparente. Então, quando a pessoa continua comendo normalmente e está perdendo peso, isso nos traz uma série de preocupações. A pessoa pode estar perdendo peso por um desequilíbrio hormonal, por exemplo, pelo hipertireoidismo não tratado. A pessoa pode estar perdendo peso por conta de um câncer. A pessoa pode estar perdendo peso por ser HIV positiva. Então, existem várias condições que podem contribuir para a perda de peso e essas condições precisam ser investigadas. Agora, se você é saudável, mas mesmo assim tem dificuldade de ganhar peso, eu tenho algumas dicas de nutrição para você. Em primeiro lugar, você vai precisar comer mais. Não tem jeito. Se você quer ganhar peso, você vai precisar aumentar o seu consumo calórico. Se você não tem fome, você pode fazer, por exemplo, mini refeições líquidas entre as refeições principais. Então, fazer uma vitamina com fruta, com leite, ou se você não gostar de leite, como proteína vegetal. Você pode acrescentar nessa vitamina alguma farinha. Farinha de aveia, por exemplo, é uma ótima opção. Você pode usar frutas mais calóricas, como abacate, como açaí. Você pode acrescentar mel. Você pode acrescentar castanhas ou farinhas de castanhas. Então, aumentar as calorias nas refeições e entre as refeições, para que ao final do dia você tenha uma sobra que vá ser reservada, é muito importante para quem quer ganhar peso. Agora, a Sueli me falou que queria ganhar peso, mas eu duvido que ela queira ganhar barriga ou ganhar celulite. E existem alguns alimentos que aumentam muito a produção de insulina. E a insulina, quando está muito aumentada, leva a um maior acúmulo de gordura. Então, carboidrato simples, bala, chiclete, sorvete, chocolate com muito açúcar, leite condensado, vai fazer você ganhar peso? Provavelmente sim, mas vai fazer também você liberar muita insulina e acumular muita gordura. Além disso, esses alimentos, eles também são mais inflamatórios. E quando o nosso corpo fica muito inflamado, além da gente acumular mais gordura, a gente tem mais dor, a gente tem mais celulite, a gente tem uma maior tendência ao desenvolvimento a longo prazo de uma série de doenças. Então, aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco até de Alzheimer e de demência. Então, você não vai querer aumentar qualquer tipo de coisa na sua dieta. Você vai querer ganhar peso de uma forma mais saudável. E para isso, a gente tem que ter paciência. Uma pessoa magra tem que ter paciência para ganhar peso. Assim como uma pessoa que está acima do peso, precisa de paciência para perder peso. Mas então, você pode utilizar, entre as suas refeições, alimentos calóricos, como as castanhas, como frutas, como mamão, banana, açaí, abacate, a gente já tinha falado. Falei manga? Manga, eu adoro manga, por isso que estou falando manga. E você pode aumentar também o consumo de leguminosas, então feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja, que são alimentos saudáveis quando tem carboidratos complexos, assim como os tubérculos inhame, cará, mandioca, que são também fontes de carboidratos complexos, que vão te dar energia, vão fornecer carboidratos, mas que vão ser liberados na corrente sanguínea de forma mais lenta, não provocando essa liberação de insulina tão grande quanto o açúcar simples, como a bala, como o leite condensado. E aí você pode incluir esses alimentos mais vezes durante o dia ou aumentar as quantidades. Então, por exemplo, você pode, antes do almoço e do jantar, fazer uma sopinha com tudo isso, tubérculos, leguminosas, se quiser põe uma carne e toma uma xicrinha antes do almoço e do jantar, ou 20 minutos antes do almoço e do jantar. Ou então, simplesmente aumente a quantidade de alimentos no almoço e no jantar. Agora, se você não acostuma a ter fome para aumentar a quantidade de alimentos, eu recomendo que você comece a fazer uma atividade física mais vigorosa. Não precisa ser diária, mas uma atividade física vigorosa vai acelerar o seu metabolismo, vai demandar energia para reparo muscular e vai fazer com que você sinta mais fome naturalmente. Então é importante estar fazendo uma atividade física, peço que você converse com um educador físico, seja na sua escola, na sua academia, no seu bairro, para ele estar te indicando a melhor estratégia, o melhor exercício para você, o que te agrade e ainda estimule. O ganho de massa magra, o ganho de massa muscular, estimule também a sua fome. Por fim, pergunte-se por que é que você quer ganhar massa magra, por que é que você quer ganhar peso. É uma coisa sua para você se sentir bem, ou você realmente está muito magro. Então se você é adulto e está com índice de massa corporal abaixo de 18,5, realmente você está magro demais. Para calcular o índice de massa corporal, você divide o seu peso pela sua altura ao quadrado. Então se ficar esse número, o valor, esse resultado abaixo de 18,5, você realmente está bem magro. E o ideal é que você ganhe um pouco de peso para ficar acima do IMC 18,5, porque quando a gente tem um baixo peso, ou quando o corpo fica com um percentual de gordura muito baixo, também pode haver uma maior dificuldade de produção hormonal, inclusive hormônios sexuais, que fazem com que você ganhe peso. Há também uma maior dificuldade de produção enzimática, inclusive no intestino, dificultando a absorção dos nutrientes dos alimentos. A sua imunidade também vai sofrer. As meninas podem parar de menstruar e pode também acontecer uma redução da massa óssea, aumentando o risco de osteoporose. Então não é adequado ficar com o IMC abaixo de 18,5. Se você está com o IMC acima de 18,5, mas ainda assim se sente muito magro, tudo bem, você pode até ganhar um pouco de peso para satisfazer a sua necessidade estética, para que você fique mais satisfeito com o seu corpo. Mas sempre se pergunte, você está fazendo isso por você ou pelos outros? Sempre faça as coisas por você, porque você acha importante. E não pelo que os outros vão falar, pelo que os outros vão pensar, pelo que os outros vão dizer, porque as pessoas vão sempre falar. Então as pessoas falam de quem está magro, as pessoas falam de quem está malhando, as pessoas falam de quem está acima do peso, as pessoas falam de todo mundo. Então faça por você e não pelos outros. Se você tiver qualquer outra dúvida sobre nutrição, deixe aí para mim. Eu vou tentar responder assim que possível. Um grande abraço e até o próximo episódio.